Venho por meio desse vídeo demonstrar para vocês o som do prato Splash Octagon Groove de 8. Ao meu ver um vídeo melhor do que o... um prato melhor do que o do Solo Pro Master e dificilmente eu irei trocar com um outro prato Splash, a não ser que seja um mais profissional. Vamos à demonstração. Splash Octagon Groove